Bom dia a todos, quero comunicar a todos os meus colegas vereadores que hoje, às duas da tarde, às 14 horas, tinha a reunião para a instalação da Frente Parlamentar em Defesa das Melhorias na BR-116 e Rota do Sol. Devido da grande importância que tem essa audiência pública, que também seria na mesmo horário, às 14 horas, nós temos adiando, então, para nós poder participar dessa que vai acontecer, essa reunião, às 14 horas, da audiência pública. Posteriormente, estaremos avisando outro dia e outro horário. Presidente, é devido da grande quantidade de moradores de ruas que está aumentando no dia a dia, moradores de ruas, e também minha mulher, minha senhora, ela foi assaltada na na praça, Dante Alighieri, por um morador de rua, eu fui à rua para ver como é que estavam vivendo os moradores de rua em nossa cidade. Aumenta dia a dia os moradores de rua, dia a dia, uma grande quantidade. Estão usando o parque dos macaquinhos, as praças, para eles poderem dormir. Conversando com eles, entendi a vida um pouco deles. Eles não têm luz para pagar, que maravilha, né, não podem, não precisa pagar luz. Eles têm a luz do poste, a luz pública. Também eles não pagam água, não usam água, não têm pagamento de água, fica bem fácil de viver. Eles também não têm aluguel para pagar, eles dormem em qualquer lugarzinho assim, embaixo com a marquisa ali, eles não precisam pagar aluguel. E também não têm prestação para pagar de roupas, né, eles usam a roupa até aquela roupa se acabar ali, eles largam num cantinho, a comunidade coloca outras roupas, doa outras e já estão andando de roupas novas de novo na nossa cidade. Deveria, sim, do poder público, a nossa segurança, dar uma atenção especial nessas pessoas que estão cometendo pequenos delitos na nossa cidade, arrancando placas para vender, tirando aqueles vergalhões para vender, para poder sobreviver, porque só luto por uma só coisa, a comida deles. Então, eles estão lutando só para almoçar. Eles juntam latinhas, usam a sinaleira para pedir uma moedinha e ali eles vão sobrevivendo. Não sei se isso é vida ou não sei se é bom viver na rua, eu sei que eles que não poderiam fazer é cometer esses pequenos assaltos. Então, peço às autoridades que vejam o que pode ser feito para não deixar essas pessoas que estão cometendo assaltos para as nossas pessoas de bem, poder acessar as praças, as áreas verdes, acessar as nossas ruas com segurança, não dependendo que estão tendo que se cuidar dessas pessoas que estão tomando na nossa cidade de Caxiú do Sul, uma grande quantidade de pessoas, morador de rua. Obrigado. Sua parte, vereador. vereador, Xuxa, senhor que defende as pessoas em situação de vulnerabilidade, eu no mês que vem, dia 20, eu vou fazer uma semana, mês que vem eu vou fazer uma fala sobre a situação dos moradores, as pessoas em situação de rua. Vou mostrar uma matéria que completa 20 anos. Mas, vereador, quem pediu para morar numa rua? Qual a história, o histórico dessas pessoas? Sabe, vereador, as pessoas que procuram o serviço de assistência, estão funcionando integralmente serviços de acolhimento aos moradores de rua? Hoje, Caxias, nós temos quase mil pessoas em situação de rua. Não é culpa do prefeito Adiló, não é culpa do governador, é culpa do sistema, vereador. Nós estamos com as pessoas empobrecendo. Depois da pandemia, as pessoas estão vivendo na miséria. Sabe o que eu mais gosto é chegar em casa e ter um cobertor para eu poder me deitar, ter um prato de comida para eu poder me deitar. E o que eu mais acho triste é eu estar aqui no Zafari e ver as pessoas mendigando ou mexendo na lixeira para poder ter um prato de comida. Eu gostaria que todos os meus irmãos pudessem ter uma cama para deitar em um prato de alimento. Infelizmente, muitas vezes eles se refugiam na marquise. E quando não são violentados por causa de pessoas que andam de gravata e violentam essas pessoas aí, que são vulneráveis e são invisíveis aos olhos de alguns. Obrigado, vereador. Concordo contigo, vereador. Só que uma coisa que eu acho errada é não cometer delitos, né? Não se apossar no que é dos outros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.